A Igreja de Cristo na Terra Que faz parte do povo de Deus Ela vive com Cristo a reinar E perto está de subir para os céus Ela vive no santo caminho Come o pão, bebe o vinho e também lava os pés Canta a hino ao Cordeiro Divino E assim vai subir na cidade dos céus Que amor, que prazer É sentir comunhão com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver desta fonte de amor Esta fonte que emana da cruz Santo rio de luz Que nasceu do Senhor Vem do céu este amor que sentimos Onde reina a glória de Deus Com a mesa cercada de luz Olindo Jesus junto aos filhos seus Com a taça de ouro na mão Vindo nela o pão que alimenta a fé Este cálice nas mãos de Jesus É quem dá vida e luz Para quem for fiel Que amor, que prazer É sentir comunhão com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver desta fonte de amor Esta fonte que emana da cruz Esta fonte que emana da cruz Santo rio de luz Que nasceu do Senhor Que amor, que prazer É sentir comunhão com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É viver esta fonte de amor Esta fonte que emana da cruz Santo rio de luz Que nasceu do Senhor Amém Aleluia Amém Amém Estranjou Enzo